Salut! Eu espero que seja tudo bem com vocês. O vídeo de hoje é a segunda parte sobre o vídeo de dicas para a primeira viagem internacional. O primeiro vídeo já tá aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui no box de informações. Quando vocês acabarem de ver esse vídeo, vocês clicam lá e vão ver a primeira parte. Na primeira parte eu falei mais sobre burocracias em geral. Então eu falei sobre documentos, seguro de viagem, dinheiro. Então se vocês têm essas dúvidas, se vocês vão fazer a primeira viagem internacional de vocês, se vocês estão com dúvidas nesse tema, o link vai estar aqui no box de informações. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que atormenta todo mundo aí. Quem já fez, quem não fez viagem internacional, que são malas. Então eu tenho certeza que todo mundo já teve problema para fazer mala aí. E alfândega, gente, quem nunca ficou pensando na alfândega, será que eu vou ser parada na alfândega? Será que pode? Será que não pode? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Então vamos começar falando sobre mala. Se você comprou a viagem aqui no Brasil, você tem... Então se a sua passagem foi emitida daqui no Brasil, você tem direito a levar duas malas, despachado as malas, de 32kg. Gente, duas malas de 32kg são malas grandes. Você dá para levar um monte de coisa em duas malas de 32kg. A minha recomendação é assim, a não ser que você vá viajar por muito tempo, evite já levar duas malas de 32kg, sabe? Porque é muita coisa, vai dar trabalho para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão querer comprar mais coisas lá. Então evitem levar já duas malas abarrotadas, já pesando 32kg. Porque eu tenho certeza que vocês vão querer comprar mais coisa no destino de vocês. Mas enfim, para quem sai aqui do Brasil, pode levar uma mala de 32kg. Mas atenção, que para quem comprou a passagem em outro lugar, então foi outro país que emitiu a sua passagem, não são 32kg, são 23kg, se eu não me engano. Então prestem muita atenção, porque é uma quantidade de peso, né? É um peso a menos considerável. Então prestem atenção nesse pequeno detalhe. Vocês também têm direito a levar uma bagagem de mão. O que é uma bagagem de mão? Normalmente é uma malinha de rodinha, daquelas pequenininhas. Tipo a mala que aparece na capa desse vídeo aqui. Aquela é uma malinha de mão. Então bem pequenininha, mala de rodinha, mas é uma mochila. Gente, evitem ficar levando um monte de volume. Assim, mochila, sacola, mala de mão, bolsa. Por quê? Porque aquilo você vai levar com você durante a sua viagem toda. Então no aeroporto, na ida, subiu no avião, desceu no avião, tudo aquilo fica com você. Imagine você com tipo 4, 5 volumes de coisas. Por mais que eles sejam pequenos, sabe? Fica desconfortável pra você levar ali. Então tente reduzir, tente colocar no mínimo de volumes possível pra ficar mais fácil pra vocês. Uma dica que é muito simples, mas que pode evitar um estresse enorme é amarrar na mala que você vai despachar, amarrar uma fita, um lacinho, ou colocar uma tag de identificação na sua mala. Então pra você saber que aquela é a sua mala. Por que que eu tô falando isso, gente? Quando vocês descem do avião, então quando vocês chegarem no seu destino, descem do avião e tá ali esperando pra pegar a sua mala. Vocês vão ver que naquela esteira que fica passando ali vão ter um monte de mala igual a de vocês. Principalmente se a mala de vocês for preta ou for prata. Vai ter um monte igual a de vocês. É tipo carro, sabe? Tem um monte igual. Enfim, vai ter um monte igual a de vocês. Aí vocês vão ficar no pânico ali, não sabendo se aquela é de vocês, se aquela que passou, não vai estar vindo uma outra ali. Então assim, amarrem um lacinho que vai evitar que vocês peguem a mala alheia, que vocês levem pro hotel a mala alheia e só descubram lá no hotel, gente. Não tem nada pior. Imagina a dor de cabeça que isso não dá. Então é uma dica simples, fácil, mas que pode evitar uma dor de cabeça muito grande na viagem de vocês. Outra dica que eu queria falar aqui pra vocês é sobre a questão do cadeado, gente. Muita gente acha que colocando um cadeado na mala vai ficar seguro. A minha dica pra vocês é não despache. Então não coloque na mala que vocês vão despachar nada de valor, nada caro, que vocês gostem muito, assim, que tenha um valor pessoal. Então não coloquem computador, câmera fotográfica, joias ou algum objeto que tenha um valor pessoal alto pra vocês. Porque mesmo com um cadeado, mesmo que vocês coloquem um cadeado na mala, isso não garante que a sua mala tá protegida. Eu mesmo já tenho casos na família. Então o meu padrasto, por exemplo, ele tinha cadeado na mala e abriram a mala dele pra pegar a coisa lá de dentro. Então às vezes eles usam a desculpa, que é uma questão de verificar a mala, verificar que tinham coisas que não podem dentro da mala. Mas assim, não. Porque no caso, por exemplo, do meu padrasto, já pegaram relógio de dentro da mala dele, sabe? Assim, relógio não tava oferecendo perigo pra ninguém ali dentro da mala. Então prestem atenção, não despachem coisas caras, não despachem coisas de valor, mesmo com um cadeado. Eles quebram o cadeado se eles acharem que tem alguma coisa lá ou que pode oferecer perigo ou que interessam eles. Então não despachem nada caro, por favor, pra vocês não ficarem tristes depois. Outro tema que causa muita dúvida na cabeça das pessoas é sobre os líquidos. Então, gente, pensem assim, frascos grandes com mais de 100ml só na mala que vocês vão despachar. Então, comprou um shampoo legal lá na gringa, comprou um creme de corpo, um protetor solar, tudo isso vai na mala que vocês vão despachar, porque a embalagem é muito grande. Mas atenção, mesmo quando vocês forem despachar esses produtos, coloquem num saquinho, embrulhem numa toalha, assim, porque por causa da pressão do céu, né, lá do avião, eles podem estourar. Então tomem cuidado, embrulhem num saquinho pra não estourar e não sujar todas as roupas de vocês. Ninguém quer aí que a roupa suja, né, ninguém quer perder o produto. Então coloquem num saquinho pra não passar esse perrengue. E na mala de mão, vale a pena levar o kit daqueles pequenininhos. Na mala de mão, é só embalagem de 100ml. Então só aquelas embalagens pequenininhas. Atenção, não pode uma embalagem grande com 50ml. Então uma embalagem de 200ml com só 50ml de produto. Não, não pode. Tem que ser uma embalagem pequenininha. E de preferência transparente, pra eles conseguirem ver o que que tem ali dentro, qual que é o líquido ali dentro daquela embalagem. Então vale a pena, assim, levar o kit daqueles pequenininhos. A gente nunca sabe se a nossa mala vai ser extraviada. Enfim, se vai acontecer alguma coisa, então leve o kit pequenininho. Embalagens com menos de 100ml. E também transparente, hein? Não se esqueçam. Última coisa que eu queria falar sobre mala é sobre remédio, gente. Remédio, os normais, aqueles que a gente tá acostumado a tomar, tipo dor de cabeça, dor de barriga, plazil, dramim, essas coisas podem levar. Vocês vão levar quantidades pequenas, né? Ninguém vai levar aí, sei lá, 50 dramins. Não, vocês vão levar, sei lá, no máximo 4. Então, quantidades pequenas desses remédios normais, de dia a dia, pode levar sem problemas. E pra quem toma remédio controlado, pra quem tem que levar uma grande quantidade de remédios, tem que levar uma receita. Então, o médico tem que dar uma receita falando que vocês precisam tomar aqueles remédios. E essa receita, ela vai ser apresentada ali quando vocês forem despachar as coisas, quando vocês forem passar pela mala de mão, vocês vão apresentar essa receita caso alguém pergunte alguma coisa. Então, o remédio não tem muito segredo. É isso que eu queria falar pra vocês. Segundo tema muito polêmico desse vídeo é a alfândega. Eu nunca fui parada na alfândega, mas eu conheço gente muito próxima a mim que já foi parada na alfândega. Então, eu queria contar um pouquinho desse tema aqui pra vocês. Gente, quando vocês estão numa viagem, vocês podem comprar até 500 dólares. Ou essa quantia na moeda equivalente, né? Então, 500 dólares é o limite. E passou disso, teoricamente, você tem que declarar pra não pagar a taxa na alfândega. Exceção disso, são produtos pra uso pessoal. Então, isso é um ponto esquisito dessa história toda. porque o que é pessoal pra mim pode não ser pra você e vice-versa. É muito subjetivo. Mas, enfim, você pode comprar, por exemplo, um celular, um computador, uma câmera. Então, isso é pra uso pessoal, sabe? Você pode comprar, você tem direito a trazer isso. Mas, como eu falei, é muito subjetivo. O celular pode ser pra item pessoal, mas o outro cara pode entender que não. O meu conselho é compre só um e, se possível, já deixe o outro no país que vocês foram viajar. Então, por exemplo, vai comprar um celular novo, compre um celular novo, mas já deixa o antigo lá. Então, usa pra dar entrada, por exemplo. Enfim, vocês ficam com um celular só e aí tem como argumentar que aquilo é pra uso pessoal. Eu, Flávia, acho que eles não querem pegar gente que tá comprando um celular, sabe? Eles querem pegar aquelas pessoas que tão trazendo coisa pra revender aqui no país. Então, se você tá trazendo um celular, um computador, você pode dar o azar, sim, de ser parado na alfândega, mas não são essas pessoas que eles querem pegar. São as pessoas que eles sabem que tão trazendo pra revender e não pagar imposto. Se você for parado na alfândega, o imposto, eu vou usar até uma colinha aqui, mas o imposto é 50% em cima dos 500 dólares mais 50% de multa. Então, vocês vão pagar aí uma quantia muito alta de imposto. Não vale a pena, gente. Tomem cuidado. A última dica que eu queria falar pra vocês e talvez a mais importante sobre alfândega é a seguinte. Tentem usar tudo que vocês compram lá na gringa. Então, tentem usar o computador que vocês compraram, tentem usar o celular que vocês compraram. Assim, você vai provar que aquilo realmente é pra uso pessoal, é pra vocês e não vai dar problema na alfândega. Caso vocês sejam parados na alfândega, ajam tranquilamente. De novo, vocês não estão fazendo nada de errado. Então, ajam tranquilamente, ajam com calma, abram as malas de vocês, mostrem o que tem que ser mostrado. Se for taxado, paciência, não tem muito o que fazer, ninguém gosta, mas é um risco que a gente corre. Então, ajam com tranquilidade, fique sereno, que é meio na loteria, assim, eles pegam meio na loteria, uma pessoa vai, outra pessoa não vai, uma pessoa vai, outra não vai, mas lembre-se que eles querem pegar aquelas pessoas que estão trazendo um monte de coisa aqui pro Brasil pra revender e tentem, de novo, usar os aparelhos que vocês compram pra provar que foi pra uso pessoal que vocês compraram aquilo. Eu espero ter ajudado quando o assunto é mala, quando o assunto é alfândega, em viagens internacionais. Eu sei que são assuntos polêmicos, mas eu espero ter ajudado vocês a esclarecer algumas dúvidas. Se vocês ainda têm dúvidas, questões, deixem aqui embaixo nos comentários pra mim, que eu leio todos os comentários e respondo também todos eles. Então, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder as dúvidas de vocês. Se vocês têm outras sugestões de vídeo também, deixem aqui embaixo pra eu ler, pra eu saber. E antes de ir embora, eu queria ensinar uma palavra em francês pra vocês. A palavra de hoje é mala. Então, mala em francês vem da palavra bagagem. Então, na verdade, mala em francês é bagage. Bagage. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, que essas dicas tenham sido úteis pra vocês. Se elas forem úteis, deixa o joinha de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o joinha de vocês também. Se inscreva aqui no canal pra muito mais vídeos de viagem e de França. Um beijo e até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!